Da manga rosa eu quero gosto e sumo Gente, ainda bem que a gente vai receber no canto Bem-vindos ao nosso canal, hoje ó, diretamente do Bar do Urso para a mesa do Brejo Maricos Melão maduro sapotígio É, galera, o pessoal da Colorado sempre inovando aí, colocando biodiversidade nas suas cervejas E agora trazendo música nacional para os nossos bairros Já vou te carma, tenho olhado a tudo Vejo o caboso de um bucajá É o Malager com 4,8 de teu alcoólico Pele macia é carne de caju, saliva doce, doce mel, mel de urso Agora eu fui um pó E desse collab entre a Alceu Valença e a Colorado Surgiu, ó, Morena Tropicana Morena Tropicana Eu quero teu sabor Oi, 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 oi Morena Tropicana Literalmente eu quero teu sabor É, galera, depois desse show a parte aqui com o musical do Brejo Maricos Vamos falar um pouquinho do lançamento da última terça-feira dessa cerveja aqui Com muita música rolo, muita música lá no lançamento do Bar do Urso Muitos petiscos bacana E principalmente a harmonização de um bucajá Não é? É Essa aqui, ó, é uma cerveja Lager no estilo fruit beer Com 10% de BU E com, prometendo, um dulçor e uma leve adstringência É, leve, leve, leve Proveniente dos ingredientes, né? É, proveniente É isso aí, galera, já dançamos, já cantamos, sapateamos Fomos contratados pela rola do Urso E agora vamos beber essa cerveja Ó, o chapéuzinho aqui, ó, tem um bacana Vamos falar um pouquinho do rótulo, né, cara? Tem o chapéuzinho aqui Bem no país design Então, o rótulo é bem bacana que tem a... Um desenho, né? É, a ilustração do Alceu Valença, né? Bem maneiro É lindo Alceu marcou presença nele É, verdade Vamos abrir aqui, então, ó O copo, a gente vai usar aqui o copo sommelier Ó, taça tecu Que é uma taça coringa, né? Então vamos abrir essa belezura aqui O chapéuzinho da erraba também ficou muito legal É, tudo ficou legal A cerveja aqui é lançamento, mas é cantada desde 1982 É, então é só Eu já bebi a cerveja Todo mundo bebeu em chope A gente não bebeu na garrafa É verdade Cara, ficou sensacional Com um dadinho de tapioca e queijo Que tem lá Sensacional, sensacional Não vale a pena, hein? Eu comi, mas eu comi com coxinha também Que valeu Eu comi também com... Acho que eu não lembro Procura lá o Felipe Que é o gerente do Barra do Urso do Leblon Onde que a gente foi A gente foi muito bem tratado Cara Sempre somos bem tratados É, muito, muito legal Muito legal Ó É, cara Será que vai ser igual o chope, hein? Bela formação Vamos lá Saúde Saúde Sensacional Ah, eu vou começar a falar então Cara, formação Como vocês puderam ver É Média pra alta Da espuma Persistência média A coloração dela Por uma Lager Tá bem clarinha Mas é uma frutubia Então Tá dentro do estilo Cara Ela tem bastante Carbonatação Então se você deixar ela na língua Ela vai borbulhar na sua língua Alto, perfeito Cara Aroma De cajá Gosto de cajá Agora Não sei se é um burro Eu também não sei Por quê? Não é um burro É Cara Mas cajá Com certeza Tem E bastante Então pra quem gosta de frutubia Cara Sensacional É É bacana que A Colorado Tá seguindo aí A onda, né? Das cervejas Mais frutadas Mais Carbonatadas Leves Então Porém Porém Sem perder a sua identidade Sem perder a sua identidade Cara Eu gostei bastante Minha nota é 10 Olha Então eu vou lá Vou passar É Eu gosto de Eu gosto de frutubia Eu gosto de cerveja Com um pouquinho de adstringência E eu gosto de colorado Então Eu tenho Encontrei uma combinação perfeita Além do mais Eu tenho uma relação de sentimental com essa música É uma música muito marcante na minha vida Então ó Nota 10 Quem cantava? Papai 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 Assim aqui no final da boca E pedindo sempre o próximo gole Exatamente É verdade Quando ela pediu o próximo gole Rapaz Eu já Já Experimentei um burro A sorveteria em Salvador Perdoem-me Não lembro o nome Me remeteu a essa cerveja Em Salvador Sério? Eu sentado na sorveteria Com meu 9 anos de idade Com a mamãe Tomando picolé de um burro É Sorvete Um burro é bom Um burro é bom É Importantíssimo Respeitar A temperatura de serviço Não pode estar muito gelada Para poder perceber os aromas Está frutada É uma cerveja sensacional Eu curto a Alceu Valença Eu curto a Colorado Eu curto o um burro Eu curto o cajá Eu curtei o nosso musical Cortei Cortei o nosso musical Ah tá, tá Pô, foi legal E a nota assim É tudo 10 Média 10 Vale a pena Ela harmoniza realmente com Uma tarde nordestina É É harmoniza com a alivinha 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 Exatamente É pessoal, agora não deixa de se inscrever no nosso canal De acionar o sininho para você receber as notificações de novos vídeos Toda terça-feira Mas pode pintar uns vídeos aí no meio da semana Sim Isso aí Siga a gente lá no nosso Instagram Vai rolar uma promoção bacana Como rolou semana passada Vai rolar uma semana também Uma coisa grande Final de ano promete Não Outubro, novembro e dezembro Final de ano promete Então já essa semana vai ter uma promoção bem grande Quero teu sabor